Oi pessoal, hoje é o dia nacional da educação, que a rede TEIA está participando de uma mobilização do canal Futura em favor de uma educação de qualidade. Durante o dia de hoje, teremos várias postagens relacionadas ao tema educação em tempo de covid. Dizem que não há mestre que não possa se tornar aluno. Com certeza você já ouviu falar ou conhece alguém que se apaixonou pela educação e se tornou professor. Conheça agora, na reportagem de Ana Luísa Zampier e Caroline Giotti dos Anjos, a história de quatro professores inspiradores da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, que costumam levar a educação para todo mundo e não deixam nenhum para trás. Ser aluno é gostar de aprender, é sentir vontade de alargar os horizontes do conhecimento. É se deixar levar por um caminho de conhecimento pelo qual a escola é a mediadora. É imperativo na vida de um professor que ele seja eternamente e literalmente um aluno. Não há mestre que não possa ser aluno. Ser aluno é estar aberto para aprender a cada novo segundo. Ser aluno é fazer de cada oportunidade a melhor da sua vida. A educação é a fonte mais rica de conhecimento. Com certeza você já conheceu ou viu alguém que se apaixonou pela educação e hoje é professor. Confira agora as histórias de quatro personagens inspiradores que não medem esforços para lutar pela educação da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, até mesmo em tempos de pandemia. Eu tive a sorte de ter uma mãe muito zelosa e professores bastante atentos. Isso fez toda a diferença na minha vida. Aos sete anos, eles identificaram que eu era excessivamente tímida e isso trouxe problemas emocionais, inclusive o déficit de atenção. Então, minha mãe me matriculou no curso de piano, de belas artes, de teatro, de dança. E toda essa educação artística trabalhou não só os problemas cognitivos que eu já tinha, mas também o lado emocional, trazendo um empoderamento, uma segurança, enquanto aluna, enquanto pessoa. E nunca mais consegui parar de estudar. A Alessandra ingressou no mundo das artes iniciando a formação em piano aos sete anos de idade. A goiana deixou a faculdade de fonodiologia e foi morar em Paracatu, Minas Gerais, onde trabalhou por seis anos na Casa da Cultura. Depois disso, a Alessandra se mudou para Luiz Eduardo Magalhães, quando também se qualificou em Educação Artística, Teatro e História da Arte. E faz 11 anos que a Alessandra trabalha na Escola Monteiro Lobato, onde tem a oportunidade de aplicar todos os seus talentos. Os alunos me percebiam como uma proposta de futuro para eles também. Porque, afinal de contas, era um professor negro, uma comunidade muito pobre, que estava galgando um certo sucesso por ser professor. Rogério passou sua infância na Vila São José do Albertópolis, em São Paulo. Sempre curioso, aprendeu a falar inglês de forma autodidata, ouvindo músicas. Em 1996, foi para a Bahia, onde iniciou sua carreira no magistério. Ele se especializou na língua inglesa e fez mestrado em ciências administrativas. Como projeto de seu mestrado, Rogério criou as escolas Persona, as quais o levaram ao movimento de formação ao redor do mundo. Em 2002, nós nos reunimos e nós fundamos a APAI, onde, dois anos depois, eu fui trabalhar como coordenadora pedagógica. Hoje, a APAI atende mais de 200 alunos, em sua maioria crianças carentes, e que lá recebem todo o apoio que elas precisam. Então, é uma parte muito marcante da minha história, do que eu fiz lá atrás e que os frutos rendem até hoje na nossa cidade. Ronize também teve uma trajetória formada por várias histórias marcantes. Nasceu em Santa Catarina, mas mora na Bahia há 22 anos. Em 2002, a professora prestou concurso e, desde então, doa sua vida pela educação. Por 16 anos, exerceu o cargo de coordenadora pedagógica e diretora em escolas públicas. Hoje, trabalha como professora dos anos iniciais. A história de Ronize como educadora é marcada por muitas ações e projetos de cidadania, dentre eles, até a criação de uma biblioteca. Quando surgiu o primeiro concurso, quando eu tinha 19 anos, meu pai e minha mãe não tinham condição de me dar os 50 reais para fazer a inscrição do concurso. E eu pedi a Deus uma intuição e pedi para a dona Maria 50 reais emprestado, na condição de que se eu fosse aprovado no concurso, para a professora, que eu ia pagar para ela. E passei, graças a Deus, em quinto lugar. E fui muito feliz, lecionando língua portuguesa e redação. E paguei a dona Maria, assim, com esse sorriso que vocês estão vendo agora. E na vida de Anderson, muitas outras histórias marcantes aconteceram. Formado em pedagogia, iniciou sua carreira em Tabocas, na Bahia. Nos próximos anos, foi para Luiz Eduardo Magalhães e deu aula para todos os anos do ensino fundamental, médio e até para turmas de faculdade. Nesses 21 anos de profissão, Anderson faz parte da história de mais de 2.900 alunos. Como você pode perceber, esses professores já tiveram várias histórias que marcaram suas vidas. E mesmo nesse momento que estamos vivenciando hoje, eles buscam continuar marcando a vida de outras pessoas também. Com uma caneta na mão, um professor pode desenhar ou escrever milhões de sonhos. E se essa caneta ganhasse um poder mágico e pudesse realizar todos esses sonhos? Nesta fase de pandemia, que decisão você tomaria para a melhoria da educação no Brasil? Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, não é possível pensar em uma única solução que vá abranger todos os alunos, já que os níveis de conhecimento são diferentes, os recursos são diferentes. Mas cabe a nós, educadores, junto com a família, trabalhar arduamente para não prejudicar o aprendizado desse aluno. Elaboraria um projeto onde todo cidadão brasileiro seria obrigado a assumir a responsabilidade com seu conhecimento, sob a prerrogativa de que, sem tal conhecimento, jamais será possível uma ascensão social de forma digna. Quando retornar-se para as escolas, traçar metas para melhor atender esses alunos e fazer o melhor para a educação. É cultural que as nossas famílias, os pais, as mães, eles não têm tempo e muitos deles não têm condições como meus pais. Minha mãe, por exemplo, que é analfabeta, não tinha de me ajudar em casa, com as tarefas de casa. Então, nesse momento de pandemia, falar de educação, na verdade, é sonhar. Mesmo com as diferenças e dificuldades, professores e alunos permanecem unidos. A educação é uma luta diária que não irá parar. E se você tivesse o poder da caneta, qual decisão você tomaria? Não se esqueça que teremos várias outras matérias relacionadas ao tema Educação em Tempo de Covid. Acompanhe todas as nossas publicações e também a nossa live no período da tarde. Não deixe de usar as hashtags da campanha. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.